Foi lançada em Erechim no fim da tarde desta sexta-feira a Operação Papai Noel, realizada anualmente em conjunto entre órgãos de segurança e entidades comerciais do município. Natal é uma época de um período de reflexão, de confraternização entre as pessoas e ele remete também a uma ideia de encontro familiar, enfim, Natal é magia e essa magia só existe se as pessoas estão em tranquilidade. E o que a gente está fazendo hoje aqui, inaugurando mais uma vez a Operação Papai Noel em conjunto com as demais forças policiais, é justamente para entregar mais segurança à nossa população e que elas possam ter tranquilidade, desenvolvimento no comércio, prosperidade, enfim, que a gente possa ter um ótimo Natal com o apoio das forças policiais do município de Erechim. Isso prova o momento na segurança pública que nós estamos vivendo. Erechim hoje é uma cidade de destaque, um município de destaque e isso favorece extremamente a nossa economia, o comércio, o serviço, o agronegócio. Isso é um incentivo tremendo para que empresários venham investir aqui. Então a segurança pública é algo fundamental e nós sempre agradecemos ao poder público, especialmente que é o fomentador de todo esse projeto que tem dado muito certo e Erechim tem sido destaque. É indiscutivelmente muito importante esta integração porque fortalece ambas as corporações e quem sai ganhando é a própria comunidade. Então organizações policiais integradas com certeza trazem um resultado muito mais favorável, muito mais importante. A Polícia Civil vai trabalhar no período da Operação Natal, estaremos com viaturas pelas ruas e também com serviço de investigações e inteligência até o final da operação. Inclusive a gente tem um agradecimento especial para fazer as nossas forças de segurança. Hoje nós temos todo um sistema monitorado e sabemos que estamos muito protegidos. Então na Operação Papai Noel para o Natal é extremamente importante para o comércio, até porque nós temos horários diferenciados e o nosso comerciante precisa se sentir protegido e o consumidor também saber que ele tem todas as condições de segurança e proteção para fazer as suas compras de Natal. Também foram entregues pelo poder público de forma oficial as chaves do posto que abrigará as forças de segurança durante o período da operação e que foi instalado na esquina das averidas Nelson Ehlers, Maurício Cardoso e a Rua Itália. O posto vai funcionar 24 horas por dia com a presença das nossas forças policiais e ele vai ficar até o final do ano de 2022 aqui aberto.